Fala galera do Lupo Infinito, eu sou o Júnior da NET e tô aqui no canal pra mais um vídeo de lançamento. Hoje eu tô em Nova York, vim pra cá pro evento Unpacked da Samsung. Na verdade, um dia antes do evento, nós já tivemos contato com os novos produtos que a sul-coreana ia mostrar nesse evento. Vocês estão vendo esse vídeo já depois que o evento rolou e tudo mais, mas eu tô gravando ele um pouquinho antes aqui, porque eu já tô com o produto aqui na mão e, como vocês já sabem, a Samsung apresentou o Note 10, olha só. Esse aqui, na verdade, é o Note 10 Plus. Então, esse ano a gente teve essa novidade de ter dois tamanhos, o maior, que é o característico, e também um pouquinho menor. Vocês também estão vendo que a cor dele é meio diferentona, esse aqui é o Aura Glow, que justamente tem essa coisa glow, né, de não ter uma cor definida, dependendo de como a luz reflete, né, ele gera um outro tipo de cor. Segundo a Samsung, comemorando aí 50 anos de empresa, 10 anos da linha Galaxy, eles resolveram dar essa inovada na linha Note, que é a linha mais premium da Samsung, né. Geralmente, eles colocam na linha Note todas as features que já tem, que já foram lançadas no S, com o adicional, claro, também da canetinha, né. A canetinha é uma marca registrada da linha Note, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que essa daqui tem de diferente, mas ambos, tanto o X quanto o X Plus, tem a canetinha. Tem algumas diferenças entre os dois aí. O foco ainda é a produtividade, mas você tem aí a opção de ter uma tela um pouco maior, que é o caso aqui do Plus, que tem uma tela de 6,8 polegadas, ou, no caso do outro, do X, que tem uma tela de 6,3 polegadas. E aí, pra quem prefere ou gosta de telas um pouco menores, que é o meu caso, eu achei uma decisão acertada da Samsung. Vamos entrar agora no detalhe do design do aparelho. A linha Note já é conhecida por ter um design com os cantos mais quadrados, né. São cantos mais marcados, ao contrário, por exemplo, da linha S, que já são mais arredondados. Esse é assim, ele continua na parte dos cantos ainda mais quadrados, porém, por ser um aparelho quase sem borda, ele não tem borda... Ele tem uma bordinha embaixo, né, como vocês estão vendo aí na imagem que eu fiz também, uma bordinha embaixo, pequena, mas ainda tem, em cima já não tem borda mais, e nas laterais já não tem borda há algum tempo, desde o Edge lá do S7, né. Então, é um aparelho que a impressão que se tem é que ele é totalmente tela na frente, um vidro com uma tela na frente, é uma tela, e a parte de trás, o metal muito normal de um smartphone premium. Então, a gente tem um sanduíche de tela com metal, e aí, não sei se dá pra ver, acho que vocês estão vendo aí agora no detalhe que eu já fiz, que ele tem como se fosse um recorte longitudinal em formato de pílula. Achei mais elegante esse recorte do que dos anteriores, das outras linhas, outros Notes, né. Achei esse recorte no formato de pílula aqui mais interessante, lembra um pouquinho também alguns aparelhos da Sony, a Sony também tinha esse recorte aqui. Outro detalhe com relação ao design, é que o Note 10 Plus, ele, curiosamente, é 0,4 milímetro menor do que o S10 Plus, mesmo o S10 Plus tendo uma tela de 6.7 polegadas, esse aqui tem uma tela de 6.8 polegadas, é uma tela maior, um pouquinho menor no corpo, isso é o quê? É proporção de tela. Mais tela, menos borda. Já que eu tô falando de tela, vamos então aos detalhes da tela da linha Note 10. É basicamente a mesma tela que veio na linha S10, né, com AMOLED dinâmico, né, o Dynamic AMOLED com suporte ao HDR10 Plus. Mesma tela. Diferenças, o Note 10, ele vai ter uma resolução de Full HD, é Full HD. Já o Note 10 Plus, aí sim, esse tem uma resolução Quad HD, então tem essa diferençazinha aí, além dele suportar a tela, o estilo Infinite O, né, que tem aquele Ozinho aqui pra suportar a câmera. A câmera fica lá em cima, então ela fica no meio dessa vez, contrariando aí o S10 ou o S10 Plus, né, que tinha a camerazinha mais no canto direito. No caso do Note 10, ele tem uma câmera no canto, bem no meio, inclusive no Plus, ela fica no meio e é uma câmera só. Infinite O, o buraquinho tá menor. Se você comparar o S10, que tem uma câmera frontal com o Note 10, tanto o Plus quanto o 10, você vai ver que o buraquinho pra câmera ficou bem menor pra ser um pouco menos, chamar menos atenção. Quanto menor aqui, quanto menos chamar atenção aqui pra eles, é melhor. Segundo eles fizeram uma pesquisa aí, parece que a câmera no meio agrada mais aos olhos de quem usa o aparelho. Ainda falando da parte estética do aparelho, vamos falar das cores. Vocês já conheceram essa cor, a Aura Glow, né, que inclusive é a cor que eles estão usando pra um marketing do aparelho, é a cor oficial aí que eles vão divulgar com a linha Note 10, mas tem diferenças de cores aí. O Note 10 Plus, o maior, ele tem Aura Glow, Aura White, então branco que é meio beijinho. Não é de cerâmica, mas lembra uma cerâmica, aquele branco meio beijinho, sabe? Aura Black, né, o preto, e o Aura Blue, que é o azul, que é uma cor, inclusive, que foi usada como oficial na linha, no Note 9, né? O Note 10, ele tem Aura Glow, Aura White, Aura Black, então essas três cores são iguais. Aí não tem o azul, o Note 10 não tem o azul, tem o Aura Pink, que é o rosa, e o Aura Red, que é o vermelho. Segundo a Samsung, como eles estão abrindo essa opção de tela menor pra linha Note, eles querem dar mais opções pra esse novo público que tá chegando, que nunca quis ter um Note por conta de ser telas muito grandes. Vamos falar agora da marca registrada da linha Note, que é a S-Pen. A S-Pen, aos poucos, né, ano a ano, ela vem ganhando novas funcionalidades. O ano passado ganhou a funcionalidade do Bluetooth. Antes ela não precisava carregar, ela já usava a energia que era emitida da tela. Depois, ano passado, Bluetooth, e aí você tinha funções de você passar foto, inverter a câmera, tudo com o botãozinho que tem aqui na caneta. Esse ano, ela também tem essa função e algumas outras que eu vou comentar aqui. Uma particularidade é a bateria dessa S-Pen nova. Não é do famoso de íons de lítio, que estamos acostumados. Íons de titânio. De titânio lembra um pouco até Avengers. Eu não sei a parte técnica, o quão isso é melhor, mas pra S-Pen foi significativo. Antes você precisava ficar alguns segundos aqui, mas ela não durava tanto. Agora, seis minutos aqui dentro carregando, dura dez horas de uso fora. Então, realmente, vale a pena. Seis minutos carregando, dez horas de uso. E aí, tem algumas novas funções. Vamos a elas. Bom, vocês sabem que você já podia escrever na tela, nos outros Notes. Mas, com esse Note 10, você pode escrever em qualquer canto da tela. Você tirou, tá vendo algum vídeo, quer fazer alguma anotação, você cria em qualquer canto da tela, anota, escreve manualmente, o próprio sistema consegue identificar e consegue, tipo, transformar isso em texto. Ele vai entender que aquilo ali é um P, aquilo ali é um, sei lá, é um O. Ó, você tá escrevendo Power, sei lá o quê. Aí, ele vai entender isso e vai transformar isso em texto. Então, você pode estar escrevendo ali, você pode pedir pra ele entender o seu texto, transformar em texto digitado. E o melhor, você pode exportar. Inclusive, com a plataforma Office. Você pode exportar pra Word, por exemplo, ou pra, sei lá, PDF e enviar pra alguém. Então, acaba sendo muito útil e muito produtivo, que é a pegada do Note, né? Ser produtivo. Agora, é inegável que a parte mais legal da SP Nova são os gestos. Agora, a SP Nova, ela tem um corpo único, né? Antes a outra, ela era dividida, bipartida. Essa daqui é um corpo único, ainda com o botãozinho, mas ela tem acelerômetro e giroscópio. O que que isso é capaz de fazer? Segundo eles, aqui, é uma varinha do Harry Potter, é uma varinha mágica. Por quê? Além disso, você já pode fazer aquilo de tirar uma foto, inverter a câmera, você também pode fazer movimentos. Então, por exemplo, eu quero inverter a câmera, eu faço um movimento de baixo pra cima. Faço assim, e aí, inverte a câmera. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos lá. Então, é claro que aqui no vídeo fica um pouco mais complicado, porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, aqui eu posso, vocês estão vendo aqui, ó, eu posso segurar e, de baixo pra cima, olha lá, inverteu a câmera, olha lá. Olha o meu quarto lá, ó. Ó, seguro, faço assim. Ah, mas agora tem que ser no outro. Ah, aí fui eu que fiz errado. Então, ou seja, você pode fazer esse gesto pra você inverter a câmera, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Você pode passar imagens, também segurando e fazendo de lá pra cá, tudo mais. Você pode dar zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu inverter a câmera aqui. Com zoom, você aperta e gira assim, ó. Opa, peraí. Aham, tá vendo aí? Eu também fiz uma demonstração aí, ó. Você aperta e gira. Ele dá um zoom in. Aperta e gira no sentido anti-horário. Ele dá um zoom out. Entre outras funções. Essas são algumas funções que a gente tem aqui na caneta. Mas eles vão liberar o SDK. Então, pra developers, desenvolvedores, podem criar funções usando o botãozinho da S Pen. É só inventar. Porque aí você vai ter não só o botão, como também acelerômetro e giroscópio. Vamos falar agora um pouquinho de DeX. DeX sempre foi uma solução pra você que tá com o seu smartphone, que ia trabalhar como se fosse um PC. E aí você sempre tinha que ligar no monitor. Antes tinha aquela... O DeX Pad, né? Que é um acessório que você tinha que colocar nele. Depois passou pra ser diretamente no celular, no smartphone. Você ligava um cabo HDMI. Tinha que ter adaptador e tal. Agora eles... Eu acho que agora chegou a uma situação bacana mesmo. Que é você poder ligar o Note 10 diretamente num notebook. Porque você tinha que ter a sorte de ter uma tela ali sobrando, um adaptador. Agora não. Basta um cabo USB tipo C, plugado nele, que ele é USB tipo C. E você vai ligar num notebook. Aí ele vai rodar como se fosse um aplicativo à parte ali. Então você vai poder rodar as coisas que estão no seu Note 10 na tela de um notebook, por exemplo, de um outro computador que seja, né? Não só o notebook. Então, você vai rodar o computador, porta USB A lá do computador, USB C aqui e você vai rodar em paralelo. Aqui você tem que ativar uma função aqui na central. Você ativa que ele está rodando em modo DeX em outro computador. Lá você tem que baixar um aplicativinho pra Windows. E aí você vai estar ali direto. Ah, você está conversando ali. Você vai ter todas as informações do seu smartphone na tela como se fosse um aplicativo rodando dentro do seu computador. Em paralelo. E a parceria com a Microsoft não termina por aí. Eles também agora têm o Link to Windows. Que é, basicamente, a mesma interação que você tem usando um iPhone e um Mac. Um iPhone e um Mac, você chega ali, algumas coisas continuam, né? Tem aquela continuidade ali. Então, agora, com essa parceria Samsung e Microsoft, você vai chegar com o seu Note 10 lá e o seu computador, ele vai receber notificações que são do seu smartphone. Ele vai, pô, você vai poder ler mensagens, enviar mensagens, notificações, como eu falei, tela duplicada, você vai poder visualizar fotos que estão nele, enfim. É uma coisa, é uma continuidade. Você está usando aqui, chegou em casa e continua usando o seu smartphone, mesmo usando um computador. Vamos falar agora de câmera. Eu sei que é um assunto que muita gente fica aguardando, né? É um assunto muito interessante no mundo dos smartphones. E a linha Note 10 vem com, basicamente, o mesmo conjunto de câmeras da linha S10. Então, são três câmeras atrás, né? Uma principal, aquela de 12 megapixels, que tem aquela abertura variável de 1.5 até 2.4. Você tem uma outra telephoto, que também é de 12 megapixels com abertura 2.1. E tem uma ultra-wide de 16 megapixels com abertura de 2.2. Essas são as três câmeras no S10 comum, no Note 10, desculpa, comum. O Note 10 normal, o de 6.3 polegadas na tela. Agora, o Note 10 Plus, ele tem essas três e também tem o sensor de profundidade, o time of flight, que só vinha no S10 Plus 5G. Então, aqui a gente tem uma diferença. No S10 Plus, só no 5G que tinha o time of flight. Eu até cheguei a usar um lá na Coreia quando fui. Agora, no caso do Note 10, não. O Note 10 Plus, ele já tem, além das três câmeras, o sensor time of flight de profundidade. Eu vou contar para que ele serve daqui a pouquinho. E a câmera frontal, apesar de estar menorzinha aqui, vocês viram que ela está menorzinha, ela é uma câmera de 10 megapixels com abertura de 2.2. O Note 10, ele só tem essa diferença de não ter o time of flight na parte de trás, não tem um sensor de profundidade. As outras câmeras são exatamente as mesmas. Bom, e com esse sensor agora de profundidade no Note 10 Plus, o que esse sensor agora vai ser capaz de entregar? Agora, a famosa live focus, aquele foco dinâmico, ele também está presente nos vídeos. Então, antes você podia fazer uma foto desfocada, porque ele usava um jogo de câmeras e aí ele conseguia fazer uma câmera pegar o fundo, a outra câmera, isso aqui, fazer um jogo lá, hardware com software, e conseguia desfocar um fundo, trocar a cor do fundo, que você já tinha aquele ponto de cor, tudo mais. Agora você tem várias novas funções, inclusive para vídeo. Você vai poder fazer vídeos usando, por exemplo, esse efeito, porque o sensor é o sensor que identifica a profundidade. Então, a câmera faz o papel dela e o sensor faz o dele também em vídeo. Agora você pode desfocar o fundo, você pode adicionar aquele efeito de velocidade, uns efeitos novos agora que tem, que fica meio flicando com umas cores diferentes. Enfim, são novos efeitos agora que você tem para usar fazendo o live focus em vídeo também. Agora, tem duas novidades que foram demonstradas para a gente nesse pré-evento que nós tivemos aqui, que uma é o AR Doodle, que você vai poder adicionar... Você já podia fazer antes alguns desenhos em fotos, né? Você ia lá fazer uma foto, ou até mesmo na hora que você ia tirar a foto, você fazia algum desenho, mas aquilo ficava estático, né? Você só podia colorir em cima, e vai enviar uma mensagem para alguém, faz um desenho, faz um bigodinho, esse tipo de coisa. Ok, legal. Só que agora você tem o AR Doodle, que é usando realidade aumentada. Você vai poder, na hora que você for fazer o seu vídeo, ou a sua foto não vai adiantar muito, mas o vídeo, você vai poder criar desenhos que vão participar daquela imagem. Ou seja, eles vão realmente usar realidade aumentada para ser inserido naquela imagem que você está capturando. Vocês estão vendo aí, eu fiz um teste, eu estou filmando aí um Note 10 Plus, acho que é vermelho, e aí eu fui lá, escrevi Júnior, assinei Júnior assim, bem rapidamente. Vocês estão vendo que eu movimento a câmera, e mesmo assim, o Júnior fica lá. Tem outro recurso, eu fiz uma coisa muito simples, mas eles disseram que vai ter muito mais recursos de você conseguir adicionar realmente coisas no mundo real. Colocar coisas e contornar essas coisas, elas vão ficar não só fixas naquele objeto, você vai poder escolher pessoa ou objeto. Então, na hora que você vai abrir o AR Doodle, ele vai entender, ou é pessoa, ou é coisa, né? E aí você vai poder inserir aquilo ali, e depois interagir com aquilo, essa é uma função nova da câmera, e também porque tem esse sensor de profundidade aliada à realidade aumentada, inteligência artificial do aparelho. Agora, uma função, que não é bem de vídeo, mas que está nessa parte de gravar vídeo, que eu gostei muito, é o zoom no microfone. Como é que isso funciona? Você está ali, você quer filmar alguém, tem alguém falando ali, só que tem um monte de gente falando aqui, e eu quero filmar, mas eu quero ouvir melhor o que aquela pessoa está falando. E aí, na hora que eu der o zoom, ele vai entender que o que está fora, o que eu cropar, não interessa o que está fora, só o que está no crop. Então, eu vou dar um zoom, e aí o Note 10 tem três microfones. O que ele vai fazer? Também não é milagre. Ele vai desativar alguns microfones, e vai focar só no que estiver voltado para o que você quer. Então, ao invés de você estar pegando aqui, eu estou numa loja, por exemplo, e tem alguém falando ali. Eu quero pegar o que essa pessoa está falando. Ao invés de eu pegar o microfone de quem está atrás, de quem está aqui do lado, fica aquele zoom, 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 eu vou ativar o microfone que está virado para lá. E aí, eu, óbvio, ainda vou ouvir as outras pessoas, mas é como se eu tivesse dado um zoom no microfone. Isso serve também para, você está vendo algum tipo de apresentação, sei lá, voz e violão, você quer ouvir mais o que está ali. É um zoom no microfone, como eu disse, não faz milagre, eu que trabalho com áudio sei disso, mas eu achei uma função interessante, legal, e de certa forma, até fácil de fazer, né? Era só você ter esse entendimento de onde está virado o microfone e qual que você quer ativar. Para finalizar a parte aqui de câmera, agora o editor nativo de vídeos da Samsung, ele está com novos recursos, além do que tem a parceria também com o Adobe, o Adobe Rush, para quem é usuário Samsung, tem desconto aí na parte premium. O aplicativo em si, ele até é gratuito, mas ele tem mais alguns recursos que são pagos, e para quem é usuário Samsung, tem desconto também no Rush, além desse nativo com mais funções. Uma função legal que tem é a gravação de tela, isso aí outros aplicativos fazem, isso não é tão novidade assim, mas agora você pode gravar a tela do seu Note 10 e ativar a câmera frontal, ou seja, o trabalho dos editores de vídeo aí está cada dia acabando, né? Porque você vai poder, por exemplo, eu quero fazer um tutorial, Ralf Mansky do canal Nave A19 Android, um abraço, quer fazer um tutorial? Você vai poder, por exemplo, explicar a tela, gravar a tela, explicar como é que usa aquele aplicativo, por exemplo, e ativar a sua câmera frontal. Então, a imagem que você vai ter vai ser da tela sendo gravada, com uma bolinha ali em cima, e você escolhe onde você quer que fica essa bolinha com o seu rosto. Então, você explicando, mexendo, ou seja, já é o negócio, já é o... Já está lá na frente o negócio, no final já está pronto o vídeo. E o processador? O Note 10 acompanha um Exynos 9825 de 7 nanômetros e capacidade máxima de até 2,7 gigahertz. Também vão ter opções com o Snapdragon 855, ainda não é a evolução dele. Ainda é o 855. Então, assim, a gente tem uma diferença aqui. No S10, também era Exynos, mas ele era de 8 nanômetros, enquanto o Snapdragon era de 7. Agora, esse já é um Exynos 9825 de 7 nanômetros até 2,7 gigahertz. E, segundo a Samsung, ele está entregando mais do que o Snapdragon, que vai estar disponível em alguns mercados. E eles justificaram o porquê que está disponível em alguns mercados, porque ele ainda aceita CDMA para 2G. Em alguns lugares, ainda usa CDMA para 2G, que é o caso dos Estados Unidos. Então, essa é a justificativa da Samsung. Vamos ver depois nos testes se realmente tem diferença desse Exynos com o Snapdragon 855. Com relação à memória RAM e armazenamento, o Note 10 vai ter 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, enquanto que o Note 10 Plus, 12 GB de RAM com opções em 256, 256 ou 512 GB de armazenamento. E tem uma versão 5G, essa sim vai ter 1 TB de armazenamento. Então, desde o 256, o Note 10 Plus já é 12 GB de RAM, que para mim é RAM de computador isso já. Mas, enfim, né? Agora, uma curiosidade. Apenas o Note 10 Plus que vai ter slot para cartão de memória micro USB. O Note 10 não. Segundo eles, não cabe. Segundo eles, não cabe. Não dava para pôr. Então, para quem comprar o Note 10, vai ter que se contentar com o armazenamento do aparelho, que é de 256. Não tem maior também. Aí já o Plus você tem mais opções aí. Por falar em 5G, como eu já disse, vai ter uma versão 5G e vai ter para os dois também. Diferente do S10. No S10 lá atrás só tinha para o S10 Plus. Aqui no caso vai ter versão 5G, tanto para o Note 10 quanto para o Note 10 Plus. E a bateria? A bateria sempre foi um assunto delicado para a linha Note, vocês sabem disso. A bateria agora do Note 10, telinha menor, 6.3 polegadas, a bateria de 3.500 mAh. Já a bateria do Note 10 Plus, 4.300 mAh. Ainda não chegou nos 5.000, né? Ainda não chegou nos 5.000. Agora, uma novidade boa para quem está interessado no Note 10 Plus. Não vem na caixa, mas vai ser vendido separadamente um carregador super, ultra, mega rápido. De 45 watts. O que vem na caixa é de 25 watts, tanto para o Note 10 quanto para o Note 10 Plus. Agora, o Plus vai suportar esse carregamento super, mega, ultra rápido. De 45 watts. É isso, você compra. A gente perguntou, funciona também no S10 e seu Plus? Não. Quando você plugar, ele vai ficar só no 25, porque depende não só do carregador em si, como também de um hardware que está aqui dentro. Agora, considerações finais para quem curte game. Aquela câmara de vapor para resfriamento ficou mais fina. Então, teoricamente, ela está mais eficiente e mais fina. Tem também agora um game booster, né? Que é para dar uma bombada no seu game usando inteligência artificial. E também uma outra parceria aí, que é uma espécie de continuidade dos jogos. Tem muitos jogos hoje que tem para mobile e para PC. E você vai poder começar jogando o seu jogo num e continuar no outro. Então, começou no smartphone, continua no computador. Começou no computador, continua no smartphone. Isso ainda não está confirmado para o Brasil. Eles vão ver uma questão disso. Depende muito também de infra para isso. Enfim, eles falaram que ainda não está confirmado para o Brasil, mas é uma função que vai vir com o Note 10. Som, não tem muito o que falar. Som AKG é um som legal, uma marca que pertence à Samsung. Fone de ouvido. Não temos mais entrada para fone de ouvido. Pois é. Esse vem só com a USB tipo C. Perguntamos aqui para o pessoal da Samsung, mas não tem entrada. Tem USB tipo C. Então, inclusive, na caixinha vem com o fone AKG, que tem um plug USB tipo C. Certificação IP68, aquela que vocês já conhecem, que é Ingress Protection, que é justamente meia é para poeira, certificação contra entrada de poeira, né? E também oito é para você conseguir ficar até um metro debaixo d'água por meia hora, 30 minutos. Dá o suficiente você cair na piscina e sair com folga. Outras duas funções que vieram da linha S e também estão aqui no Note 10, é o carregamento reverso, né? O Wireless Power Share, que eu acho que é uma função sensacional, e também o leitor biométrico ultrassônico debaixo da tela. Uma diferençazinha é que, nesse caso agora, eles aumentaram um pouquinho. Feedback aí dos usuários do S10, estava achando que ele estava muito aqui embaixo, o pessoal estava reclamando que tinha, sabe? Pegava o telefone, tinha que ir com o dedo lá embaixo, então agora ele está um pouquinho mais aqui, mais natural na posição do dedo, para desbloquear o Note 10. E para encerrar esse assunto, não tem mais o botãozinho da Bixby. Graças a Deus! Eu achava aquele botãozinho, um negócio que não servia para nada. Na verdade, antes, o Power Button, ele era aqui, ele ficava sozinho, aqui do lado direito do aparelho, e aqui tinha o volume e o botãozinho da Bixby. Agora não tem nenhum botão aqui mais. Agora fica os dois do lado de cá, então tem o volume para cima e para baixo aqui, e o Power Button para você ligar o seu smartphone, e se você manter pressionado, você pode configurar para chamar a Bixby, que eu particularmente não sinto a menor falta, até porque ela não fala português, então não tem condição. E aí, o que vocês acharam do novo Note 10, ou dos novos Notes 10? Note 10 e Note 10 Plus, os novos flagships aí da Samsung? Comente aqui embaixo o que você achou, a gente fez algumas imagens lá nesse pré-evento, mas vai ter um outro vídeo aqui no canal, falando do evento em si. Se eles falarem alguma novidade sobre o Note 10, eu falo nesse vídeo também, além do que sempre mostram novos produtos. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe aquele like também que ajuda a gente para dar aquela crescida aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e nos vemos nos próximos, seus malacabados. Um abraço. Tchau, tchau.